Ah, o senhor veio de onde? Eu sou um habitat do mundo, eu sou do mundo africano. Mas de qual país o senhor veio? É, a República do Belém, que é, como o nosso, você, diz que a vida é a sua cidade. Mas então é do Belém, é isso? Belém. Beleza, beleza. Então, uma salva de palmas, né? Beleza, parabéns. É isso aí. Mais um sorteio, Antônio. Agora, uma arma branca. Olha aí. Uma faca, uma lindíssima faca para o número 108. 1, 0, 8. Quem tem o número 1, 0, 8? 1, 0, 8, 1, 0, 8. Não vai poder comer churrasco, não tem faca. 1, 0, 8. Qual o próximo número? 1, 0, 8. 2, 0, 8. 2, 0, 8. 2, 0, 8. 2, 0, 8. Quem tem o 278? Você tem? 2, 0, 8. 2, 0, 8? Ele tem! O Sônio! Agora é o Vascaíno, viu? Olha aí. Sacanada. Agora é o Vascaíno. Você sacanada. Eita fé, vai gostar de faca assim na coxistina. Fala, o Vascaíno. Ei! Eu sou bem. Olha só, minha gente. Presta atenção na minha vida. Tem verbação aí. que o Senhor, como o seu Deus, usa a cruz de malta no peito e torce pelo Vascaíno. E vai caindo fora. Vai caindo, vai caindo fora. Vai caindo, vai. Vai caindo. Vai. As crianças, um prato flat. Marie. Marie. É Marie. Atenção, um prato flat. Marie. Para o número 111. Quem tem o 111? Alô, 111, 111, 111. Um, um, um. Quase que é. Um, um, um. Deve lá. 141. 141. Quem tem o 141? 141, 141, 141. Não tem 141? Não tem 141? Pega outro número, Antônio, meu filho. 141 não veio. Vamos pegar outro número, Antônio. Outro jeito. 141 não deu. Fazer o quê? Nelson Carneiro está só filmando. 269, 269, 269. Quem tem o 269? 269, 269. Está vindo lá? Já vai comer churrasco no pratinho novo. Olha aí. Obrigado. Outro pratinho flat, verdinho. Olha lá. Esse é o Ben 10. Esse é o Ben 10. Ben 10. Ben 10. Aí, Nelson. Pode filmar, Nelson. Esse é o Ben 10. Olha que maravilha. Para o número 120. 120. Quem tem o 120? Um, dois, zero. 120. 120, 120, 120, 120. Olha lá o 120. Vai comer churrasco no pratinho do Ben 10. Gente, que maravilha. Isso. Obrigado. Mais um pratinho. Dá uma rir. Dá uma rir. Dá uma rir. Qual é o número? 119. 119. Pratinho 119. Vai trocar pelo Ben 10. 119. Está lá? Não? Não deu? Vamos lá. Se for menino, vai o verdinho. Se for menino, vai o rosa. Pronto. Mais um. Ah, tá. Bota aqui no saco. Bota aqui no saco. Aqui. 250. 250. Quem tem o 250? 250. Quem? Você. Então vai ser uma querida ou rossinha, né? Vai do seu primo? Então leva do Ben 10. Está certo? Obrigado. Agora, para fechar, um prato da marrinha. Acho que esse é seu, a Suébis. 1, 61. 168. Quase 171, hein? 1, 61. Quem é? 1, 61. 1, 61. Não. Não. 1, 61. Não. Outro número. 1, 4, 9. Quem tem o 149? 1, 61. 1, 4, 9. Chegou. Vai comer churrasco de pratinho da marrinha. Olha que maravilha. Valeu, gente. Agora é com você. Vocês vão voltar, não vão? Ei, Frederico. Vocês voltam, Frederico. Vou te chamar mais não, você não me responde. Vocês voltam? É o Azor, é o Azor. Sobrinho, é o Suérez, Sérgio Caetano, Sérgio, Sérgio e Ana. Estou todo certo, estou todo certo. Sobrinho, quem tem o seu bem? Quarta-feira, dia 10. Quarta-feira, a próxima, dia 10. Nós vamos ter um programa na TV Ponto de Vista Especial. Em vez de ser o Música Através dos Tempos, quem é que apresenta o Música Através dos Tempos? É o primo do Chico Xavier. Primo do Chico Xavier. Pastor de Barbosa. E, ao invés do Sala de Bate-Papo apresentado por? Jota, sou eu. O Botafogo, desgraçado. Fala grosso. Falando grosso, falando grosso, sem bigode, sem nada. Com a produção de? Ana Luiz Antônio. E com, e com, bem com sou eu. E com a participação de? Da dupla. Não, não, a participação. Ah, eu? A atração é a dupla Anderson Anderson, que é uma dupla sensacional, daqui de São Gonçalves, todos eles, a família toda, com raízes mineiras, e, sem dúvida, é uma das melhores ímpulas, são um dos melhores ímpulos do Brasil. E também a de São Gonçalves. Essa dupla é fantástica. E, quarta-feira, eu gostava, porque foi o jeito que eu vendei. Eu falei, não vou falar, né? Mas eu vou abrir minha boca. Até porque os nomes são feras demais. Eu acredito que você não vai falar. Eu acredito. Vou até dizer o que eu pus na internet. Quarta-feira, o The Voice é da Ponte de Vista. Então, todo mundo convidado para assistir, na quarta-feira, pela internet, www.tv.qvista.com.br. A apresentação desses dois ícones da comunicação Gonçalves, São Asuelis Barbosa e Jota Sobrinho Se somar, dá mais de mil anos Se a gente somar a idade, dá mais de mil anos E os dois vão comandar o programa Ao lado do Sérgio Caetano Mas está também Anderson e Emerson Excelente Gostei de me inscrever lá no Facebook Que eram dois ícones Não sei se esqueceram de colocar o índice Parou lá a apresentação dos dois cones Eu botei cone Então eu tenho que acertei isso Depois a gente vê Valeu, gente! É isso aí, Onofre Obrigado! Ainda bem que agora eu encontrei você Eu realmente não sei o que eu fiz para me ser Você, por que ninguém dava nada por mim Quem dava eu não estava aqui Você, por que ninguém dava nada por mim? 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 Você que me faz feliz Você que me faz cantar É assim O meu coração Já estava acostumado Com a solidão Eu diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz feliz Você que me faz feliz